O primeiro dia do terceiro furo, né? Do terceiro, como vocês podem ver, esse aqui faz muito tempo. Esse aqui tem três dias e esse terceiro tem nenhum dia, eu furei hoje. Oi, gente, hoje é o segundo dia que eu estou, sabe assim, eu passei, acabei de passar o álcool 70 nos buraquinhos. Aqui já tem uns 15 anos que eu furei o primeiro, aí tem quatro dias que eu coloquei o segundo e tem dois dias que eu coloquei o terceiro brinco. Como vocês veem, tá tudo bem, não tá doendo, não tá ardendo, não tá queimando, eu tô passando álcool, né? Esse lado aqui, o terceiro furinho monte, ele não doeu não. Na hora que o homem fez com a pistola, normal, né? Mas já o segundo furo aqui, ó, no terceiro furinho, ele doeu mais. Eu acho que pegou naquela parte mais dura da orelha, tipo nervo, não tem? Na cartilagem que fala. Aí doeu mais um pouquinho, tá mais, assim, abusadinho. Mas, estou levando. E esse aqui é um pierce, ele já tem um ano, ele é aqueles retos, não tem viradinha, não. Aí eu também tenho um imbigo, que já tem uns nove anos que eu já tenho ele. E aí tem mais esses... Foi furado, os dois furos na pistola, gente, não doeu. Muito, eu acho legal, porque não dói. Mas é o susto nervoso da gente, mas não dói nadinha. Agora, esse primeiro aqui, moço, primeira vez que eu furei minha orelha, criou... Ficou desse tamanho a bola, assim, ó, porque botava um gelo, botava uma pedra de gelo, até elegeia gelo, nem sabia. Aí furou com a agulha, aí não dava certo, enfiar de novo. Fiquei o mesmo de tempo sem usar brilho, porque não dava certo, acho que machucou muito. Mas depois disso, eu coloco o pin, se eu coloco os trens, nunca dá mais energia, não dá nada. Quem gostou do vídeo, aí compartilhe, deixe seu joinha. E é isso, gente. Quem tiver querendo furar a orelha, tiver medo de pôr na farmácia da pistola, não dói. É muito bom. E esses brincos, ele tem 5 anos de garantia e é antialérgico. Valeu!